Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o Hospital do Amor Vai mostrar pra vocês Uma das coisas que mais me deixa feliz De eu poder testemunhar Como é que o Hospital do Amor Sobrevive, como é que ele conseguiu Ter essa sustentação Que ele tem De ter não só o valor do show Mas ter O aval de um artista De uma pessoa Que tem o carisma e que tem o carinho do Brasil inteiro E que fala Eu ajudo porque sei o que significa Tratar as pessoas por amor Não é porque é um hospital Porque abre as portas e é um hospital Uma das pessoas que tem a experiência mais Próximo de 30 anos nessa vida De ajudar o hospital Tá aqui do meu lado Simplesmente meu irmão Daniel Ele representa A vontade de fazer E valorizar aquilo Que ele sabe Que a diferença é O tratamento por amor Não é ser um hospital Daniel Você é um dos maiores orgulhos Que o Hospital do Amor tem De fazer parte da nossa família E o Brasil inteiro sabe O tanto que você é solidário O tanto que você se envolve Em todas as causas sociais Que você é padrinho Da maioria dessas causas sociais No meio artístico Pelo seu caráter Pelo seu coração E pela sua família Você tem um valor de família Que poucos artistas podem esnobar O conceito da estrutura do seu caráter E da sua vida Você é uma pessoa que nos enche de orgulho Porque sucesso para você Sempre foi uma coisa totalmente normal Você nunca saiu fora da casinha E nunca deixou outra expressão Dizer que você O seu talento É uma coisa que sempre Você teve consciência De ajudar o próximo Muito Por isso você é o mais cotado Na escolha De representar Algum segmento Na área social Principalmente na área da saúde A CD E tudo mais Nós fizemos a falar muita coisa Mas eu tenho que só falar dele Do orgulho que a família tem Do primeiro pavilhão Ainda quando era João Paulo e Daniel Da importância E do que significa Aquele apoio Naquele momento E essa sequência Todo ano Nós estamos agora Em agosto Gravando Mas Daniel Está com o último show do ano Em Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Já esgotados Ingressos Um jantar show E são muitas histórias E muito tempo O que significa Daniel Para você Você sempre Eu vivo essa experiência Mas eu queria que você explicasse O que é a experiência De fazer parte De um projeto Que você sabe Que além Dessa continuidade Que nós temos De muitos anos O que significa Tudo isso Para as pessoas Que estão em casa Saberem por que Que tem o coração Daniel Bom, primeiro Dizer da satisfação De estar perto de você Para quem está em casa Sabe do que eu estou falando Porque você é protagonista Dessa história Você nos deu a honra De fazermos parte dela Desde 94 Eu me sinto muito orgulhoso Então é só 30 anos Essa história Só 30 anos Me sinto muito orgulhoso De ver ali O pavilhão com o nome Do João Paulo Daniel Isso para a gente É uma responsabilidade Muito grande Eu falo para a gente Sempre porque ele não saiu daqui Na minha opinião O João Paulo está aqui Está presente Inclusive Num momento muito especial Onde eu comemoro Esses 40 anos De história 40 anos De carreira Fazer parte Dessa história Com você Henrique É algo assim Acima do normal Porque Primeiro Estamos aqui Com saúde Com o direito De ir e vir E poder Entender Qual é A sua missão Muito precocemente Como no nosso caso Que a gente entendia A gente sabia Que o pequeno talento Que a gente tem Esse rojão Inclusive É para festejar Tudo isso Esse pequeno talento Que a gente nasceu Com ele Era para ajudar As pessoas Era para servir Pessoas como você Que é um cara Altruísta Que pensa Muito mais no próximo Do que em você mesmo E é para isso Que a gente está aqui Senão não teria sentido Deveria ser uma normalidade Eu acho que Poder ajudar alguém Realmente é muito gratificante Porque não é Não é para aquela pessoa É para a gente É para a gente mesmo Retorna para a gente De forma muito diferente E nos dá A certeza De que a nossa parte A gente está fazendo Ou tentando fazer Da melhor maneira possível É isso Olha gente Eu posso dizer para vocês Que O Brasil inteiro Sabe Essa forma Tão humilde Que o Daniel tem De se portar Sendo que ele É um ícone Uma história Uma lenda Na música sertaneja E ele sempre foi desse jeito A coisa mais Mais bonita Que eu acho E eu não poderia Aqui Daniel De deixar de falar É A maneira que você Representa É Que você foi criar A maneira que você É como filho É a maneira que você É como artista Eu conheço ele Como filho Como ninguém Pode imaginar Eu conheço Que ele é o filho Que no auge Do sucesso Até hoje Quando a mãe dele Fazia comida E os almoços De domingo Quem punha a comida Na mesa Quem tirava São os irmãos Tem um outro aqui Não Mas eu vi Eu vi o Daniel Eu vi o Daniel Naquela ocasião foi É Naquela ocasião Mas é uma E sua mãe Quem conheceu E todo mundo conheceu A nossa Querida mamãe Que representava Um coração Uma abrangência De visão Sobre o valor E a humildade Que você vem Eu acho assim Seu pai Transmite Canta com você Anda com você Mas os bastidores Ninguém sabia Que sua mãe Era uma santa Com certeza Uma santa de Deus E gerou E gerou esse filho E gerou tantos filhos Mas esse filho Saiu expressando Essa humildade Que é do casal Que é do seu pai Da sua mãe Então Feliz são aqueles Que Como eu Tive a oportunidade De conviver Conhecendo O lado familiar Dele Para você Ser equilibrado Tanto que você É equilibrado Você é um cara Centrado Equilibrado Um homem temente A Deus E Então O que você está fazendo Para o Hospital do Amor Eu conheço O Daniel Nos bastidores E posso dizer Assim É um orgulho Para a classe artística Ter uma pessoa Que transpira E que mostra Como o ser humano Tem que ser É um dos homens Mais temente A Deus Que eu conheço Daniel O Hospital do Amor Precisa ter Uma Sempre A expressão Que você faz No show As pessoas Que compram Que vê Mas eu queria Que você mandasse Um recado Que nós vamos Para cada paciente Que está naquele hospital Para cada paciente Que está na sala de espera Para cada paciente Que está lutando Com aquela doença Que você mandasse Um recado Do seu jeito Para eles Confiarem Que vai Que essa luta É para vencer Ou para vencer Uma fase De mais longo tempo Ou de menos Mas que está Numa obra Que você sabe Que ela é uma obra De Deus Queria que você pensasse Aqui e falasse Os pacientes Que estão se tratando Vem um recado Agora para vocês Do coração Do Daniel Presta atenção Para vocês Todos os pacientes Vocês que estão Lutando contra Essa doença Terrível Que assola O nosso país O mundo inteiro Fica aqui As nossas considerações E acima de tudo A força Através da nossa música Porque é ela Que nos traz Essa força Aqui no meu caso Então que a música Possa estar presente Na vida de vocês De alguma forma De alguma maneira Que possa transformá-los E dar consciência A todos Que se vocês Estão passando por isso É porque realmente Vocês são fortes Vocês são capazes De sair disso Vocês são capazes De dar um passo à frente De acreditar Que a menina Vai ser melhor E é isso É fé É ela que nos segura Ela que nos sustenta Às vezes ela fica Um pouco adormecida Dentro de nós A gente acaba até Desacreditando Que ela existe Mas ela existe Ela está dentro de você E de alguma forma De alguma maneira Você tem que manifestá-la Acredite Acredite Porque vai dar certo Muita força Muita saúde Muita paz A todos E estamos aqui Do lado de cá Na torcida sempre Possam ter certeza disso Você vai dar uma palinha Só para ver o tom Dessa garganta Que todos nós Somos apaixonados Só para os pacientes Agora É uma canção Não é gravada Pelo João Paulo Daniel Mas é uma canção Que eu acho que diria muito Para todos vocês Que estão aí do outro lado Nos acompanhando E que ela possa invadir O coração de todos E trazer algo de bom Algo de muito positivo Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe Entre nós dois É tudo o que eu sonhei Para mim É mais do que paixão É mais do que prazer Hospital do amor Que não tem fim Olha aí, moçada Isso aí foi um presente Do coração Nasceu daqui Todo esse final Dessa letra aqui Só no coração do Daniel Daniel, que Deus te abençoe Amém Muito obrigado Eu estou dividindo Com o Brasil inteiro E esse programa Vai contaminar Todos os O agronegócio Todas as pessoas de bem Saber por que Que existe Na família Do Hospital do Amor Uma pessoa Que tem o coração Do amor Do Hospital do Amor Está aqui É isso que o Hospital do Amor Morre de orgulho E está dividindo um pouquinho Com vocês Quem vai transformar Isso tudo Somos nós Cada um fazendo a sua parte O seu papel E não esperemos cair do céu Não A gente tem que fazer A nossa parte O nosso papel Porque Esse país Merece ser feliz Merece ter As coisas no lugar Principalmente No ramo da saúde Que é fundamental E que a gente possa ver Coisas muito diferentes No futuro próximo Esse é o nosso Pedido a Deus Nós estamos fazendo A nossa parte Exatamente É isso aí Vocês façam a sua agora Por acima de tudo O amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor